Leite Fazenda Botelho, o alimento para toda a família, a qualquer hora do dia. Produção totalmente mecanizada, desde a ordenha até o empacotamento. Os processos de pasteurização e homogeneização garantem um produto saudável, sem alterar o seu sabor natural. Agora você já sabe, quando for escolher o seu leite, faça a escolha certa. Leite Fazenda Botelho, presente nos melhores estabelecimentos de toda a região. Leite Fazenda Botelho, presente nos melhores estabelecimentos de toda a região.